Bury na cabeça e no mambila, tá querido comprar novas merdilhas Baby disse que não me admira, mas quis pausa com todos os meus niggas Young é ganha, mas a baby é rich, bama na cabeça road rich Genobi ganhou, mas novas bichas Nigga, não toca nas quatro, só vai sujar no meio dos meus weights Vocês tão todos cansados, que tão cantando pra entender Ultimamente eu tô clean, só tô josa, muito off the weight Tenho uma nuvem no pé, que tem lá em moda, não tá e vê bem Nigga, não toca nas quatro, só vai sujar no meio dos meus weights Vocês tão todos cansados, que tão cantando pra entender Ultimamente eu tô clean, só tô josa, muito off the weight Tenho uma nuvem no pé, que tem lá em moda, não tá e vê bem Ela é Messi bebe, ela tem vinte e dois, me me chama papi Nas últimas semanas, eu disse pra cedar, mas que não tem money Tudo graças a Deus, seus opções, uma lube ou nike Foi tudo por esforço, igual os fakes niggas, eu mando fuck Hoje o nome tá bis, pra ser sincero, eu fiz isso sem pressa Isso nem qualquer hate, tem arranha em fakes, mexem a cabeça Dizem que eu não sou iwi, então fuck essa cena, não me interessa Niggas, levanto o pé da Billie, minha família Ela é fapati, mas a culpa na tela é mocista bonita, minha trip tem gelo Ando com o Eva num bilapu, vocês tão fumado, porra aqui é muito bandelô Podem ficar com as milhões que eu tenho, bancária brota que seria de feio Ela brinca com a diga que tá tipo palhaço, sou bem matura, não tive a infância Uma cara baga mais a criança, sou muito peso pra vossa balança Sou mesmo time no perdi, eu dança, é tanta bota tu fez elevança A falsos niggas, tu bota distância, muito cuidado que eu to com a matanga Levanto a primeira, muito assanhada, cara tranquila que chupa nas camas Niggas, não toca nas quadras, só vai sujando, me tomo os beijos Vocês tão todos cansados, que tão cantar, já não tá entendendo Ultimamente eu to clean, se eu to josa, muito off the way Tem mano, vem no pé, que dá lá e morda, não tem bem Niggas, babuda, não levanta, Night Jordan, a baby se espanta Precisa refletir na minha cama, tenho como falar, baby, que amas? Eu sou bem louco, pago merda com merda, não suporto Baby, se fez de borra, mas que golo, eu dei um golo no drip, olha pro torpo Sonho com ver no kiv, no moco, tu bilidia com o mui Nunca sonhei mais calhar, será assim, só porque escala, baby, que eu subi Sou um topa, é normal, mano, for real Whenever to be nice, não preciso de bi, eu pata fly Sobe fake, não apresenta tamanho, ainda posso ser sócio do topa Yeah, what it do, isso é troco a 47 cento Eu no game 4 pa tipo GTA, minha GV é do cada que tá te ensinando E o rei de mozo tá se acompanhando, e o baixo é uma estrela só falta voa Essa arrependida, o atual é padalho, rima mais nova, chupa o meu caralho Bem desejado, eu tô tipo salário, minha nova dama é break class Então sou obrigado, meu mano, eu tô blaze, drippin nervoso com a escada e tô flex Isso é squad forever, não vou no botar sem reserva Não segue o banzelo da erva, vás acabar enganado tipo a erva Niga, eu to cana as quatro vai suja, não me dão mais wade Vocês são todos cansados, que tão cantagem, não tá entendendo Ultimamente eu to clean, só to josa, muito free, wey Tenho mano vem no pé, que tenai mojo, um type of bang Eu ando com J, eu to com J, eu to com J, eu to com J, eu to com J I love money, I love J, eu to com J, eu to com J, eu to com J, eu to com J I love the moves, 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 I love it É a squaddy forever Nossa! flow toda! É a squaddy forever Hala Youngie Hayes e Boy Esse é squaddy BABy mocinho